E aí galera, engenharia com mais um vídeo, voltando aqui com a nossa série de Mad Max. Eu acabei dando uma parada aí com a série, foi por um propósito maior, tá? É o seguinte, acabei jogando um pouco em off, calma aí que eu sempre aperto errada. Consegui dar uma limpada pelo menos nessas duas áreas, tá? Olha só. Essas duas aqui, vou estar limpando essa e depois essa, vou limpando a maioria solo, tá? Até porque são coisas bastante repetitivas, cara. Basicamente a gente tem que vir aqui saquear. Vir um acampamento, destruir. Então, acho que fica meio chato se eu for fazer tudo em vídeo pra vocês. Então, acabei dando essa, né, adiantada em off aqui. E é o seguinte, eu decidi fazer o que nesse vídeo? Eu vou vir nesse acampamento aqui porque é acampamento de chefe, cara. No último vídeo, se não me engano, contra o primeiro boss, foi um acampamento mais ou menos igual esse, né? Eu achei bem interessante e eu quero ver com o que vai ser. E também eu vou estar fazendo a missão secundária, né? Que a gente precisa vir aqui, continuar com aquela missão lá da póvora, se não me engano, né? Então, basicamente, quando eu tiver esses acampamentos de chefe, eu vou estar trazendo vídeo aqui no canal. E também missões secundárias eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Se você curtiu a volta aí do Mad Max, comenta aí, galera. Não se esqueça do seu like, do seu comentário. E vamos embora que o fim da série tá chegando, hein? Eu já estou me preparando, tô com bastante sucata. Uma coisa legal que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Relaxem, daqui a pouquinho. É que eu não tenho certeza se eu upei isso em live, em vídeo ou em off, mano. Então, eu não tenho certeza, tá? Uma coisa que eu upei também foi o nosso arpão. Vocês estão vendo ali, ó. Tá nível 4. E eu preciso upar o nosso carro. Eu tô sentindo que falta muita coisa pra gente colocar nele. Tá muito lento. Tá fraco também. Então, a gente precisa dar uma upada no nosso veículo, né? Esse acampamento aqui vai ser treta. É nível 4, se eu não me engano. Vai ser difícil, velho. Pera aí. Pra onde eu tô indo, gente? Que nem a gente faça a mínima ideia. Mano, olha esse acampamento aqui. Isso é louco. Eu quero ver muito nele. Eu já passei faz tempo no acampamento, né? Eu já passei faz tempo. Essa rota de comboio aqui também dá uma bugada, cara. Olha só. As ruas ficam verdes. Aí é sacanagem, né? Também. Nosso acampamento tá ali, ó. Pegando fogo, bicho. Ah, não. Já tô vendo os negócios pra gente destruir aqui, ó. Que isso? Olha que vagabundo, mano. Caraca, o nosso carro já tá sendo... Ai. Evaporado, é isso mesmo? Toma, trouxa. Toma, desce aí. Uma coisa que vocês me... Ai. Fica uma égua, velho. Mano, deixa eu matar aquele cara lá. Esses snipers tem que morrer, velho. Tem que morrer. Tem que morrer. Vem aqui. Olha como ele... Oh, oh, oh. Nossa senhora. Tinha mais um, né? Se eu não me engano. Tá, eu vou entrar logo antes que eu morra, velho. Tô quase morrendo. Ah, beleza. Agora eu não consigo sair daqui, né? Começamos bem. Começamos bem. Pronto. Calma, é que eu preciso acabar com a raça desses otários aqui. O meu soco, galera. Tá bem mais forte, velho. Não. Tem mais um sniper, né, velho? Olha lá. Cretino. Vou subir e vou te arrebentar. Então, o nosso soco parece que está bem mais forte. Parece não, né? Tá mais forte por conta da luva, mano. Ó, a gente está com essa luva aqui, ó. Protetores de lata. Olha ali. A gente acaba dando um soco bem mais potente. O cara já fica meio tonto, né? E vamos embora. Vamos aderir esse acampamento aqui que vai ser dureza, velho. Só vem... Ai, caramba! O engraçado, galera, é que... Engraçado não, né? O bom é quando a gente está no modo Fúria... Ai! E faz algumas coisas, a gente acaba ganhando mais vida, né? Ai, desculpa! Espera aí, espera aí, espera aí! Tempo! 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se eu não tomar um tiro daqui, tá bom. Eu falei tempo, mano de vagabundo. Pega esse acampamento aqui! Não! 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 Ai, mano do Fúria! Ai, caramba! Na hora que eu... Fui da bota do ouro, cretino! Toma! Cara, eu vou beber essa água aqui, que eu estou com medo. Só o comecinho aqui já foi tenso. E acabou a água. Acabou a água. Vamos lá continuar. Eu estou com bastante pontos também. Bastante insignes, né? Quer dizer, bastante pontos, vai... Para a gente estar colocando nossas habilidades. Isso é bom. E não sei para onde eu vou aqui, no caso, hein? Opa! Peça de tesouro. Será que aí vai ter um boss também, esse daqui, cara? A minha intenção é isso, galera. É, tem um boss aqui e eu meter a porrada nele e eu morrer, né? Eu acho que eu vou morrer, mas... Tudo bem. Esse aqui faz cuidado com cada área com cuidado. Opa! Esse daqui é bom, hein? Pena que está na metade, só. Olha o tanto de ciclo que a gente tem. Estou sem paciência, meu irmão. Se toma égua. Modo fúria, rapaz. É isso, garoto. Tem que descer o sarrafo nesses caras. Ó, acho que eu tinha visto... Uma insignia. Ah, nem em cima, né? Tá, como que eu vou subir? Ah. Pegar essa faca aqui. Vamos subir. Nesse vídeo eu vou estar também colocando upgrades do nosso veículo, né? Upgrades insanos, o que vai ajudar bastante o nosso veículo aí. Eu arquei só no arpão, cara. Eu gastei 900 de sucata. 900, velho. É muita coisa. Tá, vamos pegar aqui mais munição. E quebrar ele daqui, né? Eu tô baludo, cara. Eu vou na bala mesmo. Eu acho que eu vi mais uma ali, hein? Ó, tem mais uma ali. Beleza. Só vou dar uma olhada aqui por cima primeiro. Não, deixa eu ir ali, vai. Deixa eu vir aqui logo antes que eu perca, né? Ué, como que é entrar naquele lugar ali, velho? Tu é duido? Eu não sei, não. Se liga o que eu fazia, hein? É, não deu muito certo, não. Nossa. Então tá, né? Então tá. O negócio tá aqui do lado e eu dei a maior volta aí, né? Cadê esse chefão, mano? Eu vou ver se eu consigo encher a barrinha da vila com as lutas. Não, é pra cá. Com as lutas, né? Encher logo. Porque a água, o ligado quer fazer falta. Mas também podemos encontrar mais, né? Se a gente encontrar mais, com certeza eu vou beber pra ficar full. Olha esse negócio aqui, ó. Da hora, meu irmão. Tá cheio? Beleza. Que isso, velho? É bobo, rapá. Nossa senhora! Vem aqui, mano. Eu acho que não tá mais cheio no nosso cinto, né, velho? Vou pegar aquele sniper que encheu o saco, velho. Olha lá, que vagabundo! Que vagabundo! Quero igual bosta. Sou lixo. Mais sucata. Ainda tentou me dar um... Você viu, mano? Que cara mais ousado. Deixa eu beber essa água aqui logo. Pegar isso, né? Como é... Acampamento de chefe, acredito que vai ter bastante lugar pra gente estar reabastecendo. Então vamos aproveitar aqui. Encher logo. Mano, essa série tá muito boa, cara. Tô curtindo muito jogar esse jogo. E dá um trabalho, tá? De ir nesses lugares, acampamento. Por isso é que eu acabei demorando um pouquinho, tá, rapaziada? Agora os vídeos de Mad Max talvez vai demorar um pouquinho a mais pra sair. Porque eu tenho que jogar em off, né? E é demorado, como eu falei. Mais uma encina aqui. Parece que não, mas... Sério, é demorada. Só vocês verem o tempo que eu tô gastando nesse acampamento. É basicamente o tempo que eu gasto nos outros, né? Ainda mais eu que sou burro pra caramba. Até achar as coisas, demora pra caramba. Aqui tem uma tirolesa. Mano, é isso que eu quero. Tá, é pra cá, né? Pra cá uma ova. Olha onde esse troço. Uá! Será que eu vou ter que usar a tirolesa mesmo? Olha o insignia ali. Sério que é... É desse jeito, velho. Não é possível. Se for assim, achei muito fácil. Eu pensei que ia ter um chefe. Pô, eu jurava que ia ter um chefe, algo de tipo, não tem basta nenhuma, né? Só falta achar mais uma sucata aqui. É, coisa difícil de achar. Não será que eu deixei essa bosta pra cá, né? Com certeza. Sabia, meu irmão. Ué! Tá, tá aqui, ó. Matar. Beleza, é o vídeo principal. Então não é só isso. Mas eu acho que vai, então. Então... É pra cima, né? Ah tá, eu pensei que não ia ter mais nada, não. Aí eu falei, ah não, tá de sacanagem. Ó, pra cá que não é. É ali em cima, mas eu não entendi pra onde vai. Vou subir de novo. Aí só falta essa bosta ter bugado, né? Ô, Ubisoft, separem. Dá pra perceber que sobe mais? Porque tem outro andar aqui. Nossa. Nossa. Sério que eu não vejo essa escada, velho? Eu tô... Eu tô... Não! Você não vem aqui! Não vem aqui! Esse é meu lugar! Tá, então vem, Marzionis. Vai levar uma surra, mano. Vai levar uma surra! Aí pique aquele boss que eu matei, né? Na porrada, velho. Ó lá, é pique ele mesmo. A gente vem aqui, ó. Toma! O bicho é bruto, mano. Vem! Muito lento, parceiro. Toma! Ui! Desculpa, você é rápido. Vai, trouxa. Ui, caramba! Pera, pera, pera! É, deu um bônusinho ali. É, deu um bônusinho ali. Caramba, a gente tem um cara de porrada, mano. Para! Muita calma nessa hora. Preciso fazer a thumb. Então, vocês estão ligados, né? Modo de captura. Eu faço tudo ao vivo, meu amigo. Talvez uma aqui, ó. Uma diferenciada assim, ó. Cê é doido! Ok. Beleza, pronto. Ai, caramba! Isso é a impressão minha ou bugou? Não sei por... Sei lá, mano. Os dados agora ocupam o acampamento e fornecerão entregas regulares de sucata. Isso é bom, rapaziada. Porque, tipo... Digamos que cada 20 minutos eles vão me dando sucata. Enquanto eu tava... Pegando essa área, apareceu, né? Tá, deixa eu acabar com esse fogo aqui que tá foda. A gente tá ganhando bastante sucatas até. E isso vai ser melhor ainda pra gente, né? Então... É nice, cara. É nice. É, nem precisava eu tirar o fogo. Acampamento já era. Olha aí. Fizemos tudo, né? Agora, vamos pra cá, ó. Eu vou dar viagem rápida, né? Não sou trouxa. Não sou trouxa. E eu vou estar upando o nosso veículo agora, né? No caso. Vou ver se eu coloco o motor pra deixar ele mais rápido. Porque tá precisando, né? Fora também que a próxima missão... Principal aí... É... De corrida. Então, a gente precisa melhorar a velocidade do nosso carro. E os negócios tudo, né? Vamos aqui em oficina. Ó, aqui grade. Já tem outro nível. Missão da terra... É. Deixa eu dar uma olhada nessa. Nossa senhora. Será que eu dou uma segurada? Porque eu tô quase, mano. Jogando em história aqui, ó. Reduz o nível de ameaça para um no território. Então, eu acho que eu vou dar uma segurada pra gente liberar essa aqui de vez, né? Deixa eu ver aqui, ó. Brindage é importante. Deixa eu ver essa. É. O foda é que... Não sei, cara. Tem essa aqui também, né? Que é basicamente a mesma que a outra lá. Vou dar uma segurada, então. Ó. Motor. Motor dá pra gente aumentar aqui. Vou estar aumentando, beleza? Ó lá em cima, ó. Você é doido, mano. Tem aqui aros também, né? Nunca coloquei. Ó. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Vou dar uma segurada também. 1.400. Isso é louco. A suspensão. Pelo que eu vi. Eu vou aumentar agora, né? É boa. Isso aqui melhora o manuseio do carro, né? E tal. E... Caraca, já gastamos boa parte aí das coisas, hein? Agora eu vou estar melhorando o nosso personagem, mano. Vamos aqui em habilidade, ó. Vamos tentar colocar quase tudo. Tiro na tripa, não. E daqui é o quê? Não, pera. É o tiro na tripa, né? Ó. Finalização na parede. Vamos colocar. Ok. Calma que eu vou colocar mais. Tem um monte aqui, né, ó. Contra golpe. Vou colocar tudo, galera, né? Esses golpes aqui é bem interessante. E vai ajudar bastante, né? Temos aqui também... Esca... Escapa... Esca... Escapada com uma faca. Nem sei o que ia falar. Temos quantos aí? 600 ainda. Execução com arma corpo a corpo, né? Coisa que a gente ainda não tem. Ok. E falta a última. Que é... Execução na parede com faca. Vou colocar também. Nossas técnicas aí estão sendo quase tudo upadas, né? Se eu não me engano, eu melhorei a 12, né? Mas a nossa sucata agora acabou. Vamos logo lá fazer essa missão secundária aí. E na próxima, quem sabe a gente não faça a principal já, né? Ou não. Não sei. Vamos ver. Pode ser um comboio, mano. Vamos tentar atacar. Toma, trouxa! Sai, mano. O FuelTech! Ele está protegido! Eu upei mais o nosso arpompo por conta disso, galera. Vai pra lá, trouxa! Quer saber? Isso aí, dá a costinha pra mim, meu amigo. Dá as costinhas pra mim! Caramba, o carro acelerou. Que acelerou, hein? Ah, vagabunda. Vou meter bala, cara. Eu estou agressivo, hein? Não vou não. Vou meter uma porrada nele. Acabou! Cena de filme, meus amigos. Eu só quero saber como que eu vou deixar o negócio intacto ali. Eu já tenho... Eu gosto do ce seguro. Eu não faço nada. Preta aqui. Obrigado. Tá, tá, tá. Chega, chum-chum. Vamos. Cortar caminho aqui. Eu dei pra pegar esses comboios, cara. Eu sofri quando eu fiz isso em off, hein. Vem aqui, trouxa. Tá, vamos lá até o forte agora. Tá bem pertinho, né? Galera, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Destruindo um acampamento de chefe aí, né. E também melhorar o nosso veículo. Pegando esse comboio aqui. Olha a rodinha dele. Curti a roda dele até. Diferente, né. Vamos ver o que vai dar aí nessa história, mano. Se eu não me engano, eu preciso de mais coisa ainda, né. Cada vagabundo não faz nada. Não faz nada. E eu tenho que fazer tudo. Este veículo não é um veículo colecionável. Não queria mesmo. Opa! Dirigi o caminhão até o local. Ok, ok. Mas eu vou ficando por aqui. Eu acho que ficou grande o vídeo. Deixa eu ver onde que tá esse troço aí. Que eu nem sei não onde fica. Fica pra cá, né. Ficou uma ova, mano. Nem sei onde que tá esse troço aqui. Ah, o cara é daqui mesmo, né. Ah, o cara fica aqui. Então vamos ir. Eu pensei que ele ficava longe. Pera. Ele fica lá em cima, né. Beleza. Vamos lá falar com ele, então. Eu pensei que o cara ficava mal longe. Você fez isso. Você broke a mão. O que eu tenho que fazer aqui? Não entender. Nossa senhora. Longe pra caramba. Ah, vamos lá, né. Fazer o quê? Você é louco? Eu acho que é uma área do mapa que a gente não foi ainda, né. Olha, essa visão aqui tá bonita, hein. Ó. Você é duro. Parece que o mapa do jogo é gigantesco, né. Até que não é tão grande assim não, mano. Ó, já estamos chegando aqui na área. Tipo, é grande, mas não é, tá ligado? É, velho. É grande, mas não é. Mas o mapa é grande sim, velho. Na real é grande sim. Mas você acaba chegando rápido nos lugares, né. Ó, logo mais já tô chegando lá. Rota de comboio descoberta. Depois eu tenho que vir aqui e fazer uma limpeza nessa área, né. Olha só. Área diferenciada. Eu não lembro de ter vindo aqui, não. Ou já vim. Não lembro, não lembro. Ó, tem um negócio aqui, ó. Não custa a gente parar e pegar, né. Nossa, eu daí só tomo uma. Nossa. Vai, fica gritando aí, trouxa. Fica pianinho, mano. Onde está essa bosta? Tem três sucatas nessa área. Não encontrei nada até agora. Opa, tem que ir de água, hein. Tente de água é importante, né. A gente sempre vai estar já abastecido. Mas gasta muita sucata. Bom, eu vim aqui mais pra pegar isso mesmo. Depois eu passo aqui, né, pra pegar as sucatas. Vamos continuar aqui logo? Senão eu vou enrolar demais, cara. Entra. Eles não vão ver eu me abrindo aqui. Não de logo. Não de logo. O bom é que esse veículo, os caras não vão vir atrás da gente, né. Então é tranquilo, ó. Ah, eu lembrei desse lugar. Mentira, eu lembrei não. Pra mim é novo. Ai. Vira, caminhão. Confuso lá. É hora de sair daqui. Será que eu tenho que meter bala nesse daqui? O que eu tenho que fazer? Ah, não sei. Mas, galera, é isso aí. Vou ficando por aí aqui. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Valeu. Falou. E fui! Tchau, 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 tchau.